Agora a Vitor tem Guaraná e o Guaraná tem cafeína. Agora é hora de mimir. Eu tomei um café, era oito da noite vindo pra trabalhar. Bora aí, foda-se. Ele fuma, ele cheira e gosta de bafurar. Ganhamos R$180,00. É verdade, quem não entende esse jogo é meio burro, né? Porque as setas falam literalmente qual o sentido que conecta. Achou muito foda, vai John, dança aí. Tá achando que eu sou o quê, cara? Um palhaço? Pô, que lixo esse jogo, hein, mano? Que lixo nada. Que lixo... Se eu critiquei uma vez esse jogo, eu tava errado, hein? Se eu critiquei esse jogo, eu tava errado, hein? É vá, pô. Toma, wild de novo. Quê? Mano, isso aqui vai pagar. Isso aqui está a pagar. Vamo, 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 vamo. Aí. Pô, moleque, eu comi tanto. Eu comi tanto, mano, hein, que me deu até uma dor de barriga. E aí? Bateu. Vou pegar esse, hein. Tá 2,50 bet. Vamos garantir. Mano, o Mateuzinho lá do Cuiabá, aqui é da minha área. Moleque tava... Moleque tava zoando. Tava voando. Se envolviu um esquema de aposta. Papo reto, LK? Pô, não sei quem é esse mano não, mano. Lá atrás do direito do Cuiabá. Não tô... O que ele quer é do Flamengo ou não, né? Que é do Flamengo? Não, acho que não. Assim que acabou a Copa, a primeira convocação, o Neymar foi chamado, mano. E olha o que deu, tá ligado? Tive que vai apagar um pouco, hein. Pô! Vamos, porra! Eu sou campeão da América, tá? Eu sou campeão da América, tá? Pô, como aí? Nós temos? Mais um. Dá-lhe. Simbora. Que maneirinho. Vem, Skater. Pô, tá passando pouco o efeito do remédio. Fala, Jaco. Tudo bem, irmão? Vale. Tudo bem, mano? Saudações. Isso. Moleque. Quatro. Super. Meu Deus. Quatro azulzão. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Capricha, 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 capricha. Fulspin, capricha, vem. Toma, toma, toma. Toma. Vem, vem. Agora. Toma. Toma. Agora. Toma! Menino cresceu, virou menino rei. Menino cresceu, virou menino rei. Menino cresceu. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Se estivesse junto aqui. Vai pegar aqui. Vai pegar cá. Ficou juntinho, ficou juntinho. Boa. Isso aqui vai ficar legal, hein, rapaziada. Morango, 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 morango. Ih, porra, mano. Porra, 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 porra. Toma, lau, lau. Vem, 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 vem. Pegou a laranja. Ameixa. Ué, fica junto, mano. Ameixa e... Desce, desce. Esse outro tem que descer. Ai. Pegou a maçã. Ih, caralho. Lau, Lau. Pegou a meixa de novo. 100x, 100x. Toma, toma. Toma. Ai, vai pegar o azul, tá. Caiu mais uma porra de um wild, mano. Vai pegar a laranja de novo. Desce, desce, 11x, desce, 11x, desce, 11x, desce. Venceu. Vai pegar, vamos. Vai pegar a franguesa. Toma. Lau, Lau. Ih, papai. Pegou o azul. Pegou muito o azul. Ui. Ui. Não separa. Isso. Pegou a maçã de novo. Cué, rapaziada. Toma. Parou. Caiu mais um wild, caiu mais um wild. Que porrada. Esse jogo tá voltando, hein. Vou ficar meio maluco aqui. Vamos. Opa, 30 likes. Bora. Eu confio, porra. É, tá carregando meu max swing, né? Safado. Cachorro sem vergonha. 45x, vamos. 45x, conecta. Isso. Conecta mais, conecta mais. Rojo, rojo, rojo. Sei lá, verde. Sei lá, alguma coisa. Isso. Isso. Vem, vem o tritão. Vem o tritão. Vem o tritão vermelho. Tritão vermelho. Fala, Cris. Conecta. Vem o tritão vermelho. Vem o tritão vermelho. Continua. Continua. Retriga, retriga. Saco de dinheiro. Vem mais essa cara, essa cara. Vamos. O vídeo é muito grande. Mano, bom, hein. Mil conto. Três giros, vamos. 75x, conecta. Pegou. Tá bom. Continua o Wilson. Continua o Wilson. Vai pegar o rojo, vai pegar o rojo, vai pegar o rojo, vai pegar o rojo. Confio, 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 confio. Porra, 200x. Bora. Vamos. Porra, falta 150 reais. Pegou. Calma. Mais. Isso. Mais, 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 mais. Porra, esse jogo é incrível, cara. Toma aí o Blossom. Quase dois conto, porra. Chama, chama eles que eles vêm. 7,500. We are back, motherfucker. Tem algum problema ou quê? O quê? O quê, Felipe? Oi, Vi. O Ej já agradece. Porra, muito. Beleza. Obrigado. Adeus. Aí, vamos dar like aí na live do YouTube, rapaziada. Vamos bater 30 likes aí, bora. Bora, bora, bora. 7 likes, pô. Bora, 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 bora. É, Nesquik. Quando a impressora falou pra outra, essa folha é minha ou é só impressão? Essa é velha. Tá sabendo muito, hein, Zeca. Tomou, moleque. Tomou na puça. Para o amor. Opa. 9. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Valeu, 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 valeu. Boa. Dá-lhe, pô. Vamos, Lê. Dá-lhe. Ih, ih. Pegou full, pegou full line de, de... Denário de caixa essa. Whiskers. Caralho, pagou. Porro. 8. Boa. Caralho, vai pagar. Vai pagar. Ah, não pegou full. Não pegou full, moleque. Pô, mas pagou, cara. Caralho, peraí. Peraí, pagou, já tá pagando pro joint. Tá quase pago. Caralho. Ai, ai, ai. Confia. Hora de aumentar a bet. Hora de aumentar a bet. Hora de aumentar a bet. Puta que pariu. Ai, mano. Tomara que ele salve várias vezes. Cai um monte de poder. É isso, porra. Sabia que ele ia salvar. Vamos. Aqui, no 10, no 10. Ou até, mano, se ele me... Eita. Mano, se liga aqui, hein. Boa. Ah, mano, só isso. Qual é, mano? Uma arma de ilha só funcionou uma vez. Nossa, velho. Caraca, que merda. Não, não. Eu só quero que ele se pague. Salva, 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 salva. Salvo. Dale, vamos. Aí, isso aqui vai ficar bom, hein. Boa. Boa. Foi na hora que eu aumentei a bet. Dale. Vai no 700, vai no 700, vai no 700, vai no 700. Vai no 700, vai no 700. Ou salva, né? 400. Não, foi no 700, mas eu tirou aí uma porrada de lugar. Vai tirar ele também? Dale. Linda, linda, linda. Na hora que eu aumentei a bet. Eu conheço esse jogo. Eu conheço. Johnny Trem 4. Valeu? Eu conheço. Eu conheço esse jogo. Linda. Tá maluco, porra. Sai dele. The last one. Aí, os seus pais sabem que você tá sempre aqui com a gente? Cai mais um aqui. Pô, você cai mais um em qualquer lugar. Vamos. Cai mais um. Como é que ele não pegou a linha desse capacete aqui, mano? Vamos. Cai mais um. É sempre no último, mano. Olha lá. Ele não sobe aqui não, mano. Como é que ele não pegou a linha desse cara? Ele para de jogar símbolo bom, mano. Vamos. Sua forrada violenta. Porra. O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara? O que ele não pegou a linha desse cara?